Música 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 Esse é o mestre Marcelo Michel! Olha! 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 Boa luta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só pensa a ser presa, só pensa! Sim, só pensa, só pensa! Pencila, só pensa! Bota a ser presa! Se não vai dar um lado para você! Se não pensa em ele, só pensa! 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1 e se voce! Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Senhoras e senhores 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 Senhoras e senhores